E aí, príncipes e princesas? Tudo bem, Realiza? Bom, gente, no vídeo de hoje, nós viemos aqui, claro, né, como vocês repararam, a gente já tá em vários outros dias, porque a gente não gravou a entrada, nem o final. Nem o de cabelo cacheado de novo. E eu, Denise, trocamos os papéis e a gente veio aqui gravar o início do vídeo que vocês estão assistindo aí, que é um vídeo, né, a gente, na Advec, para assistir os historiados, cantar sua orquestra maravilhosa e ouvir a pregação do pastor. Então, tipo assim, gente, óbvio que a gente vai ouvir a pregação do pastor, né, tipo, a gente vai saber o mesmo. Já deixa o seu like, gente, se inscreva no canal, ativa o sininho pra vocês não perderem os vídeos que saem. E bora pro vídeo! Eu tava perguntando o mesmo que tá, né, tudo bem? É, sai todo sábado, meio-dia. Nos sigam no Instagram e bora pro vídeo! Onde? Lá, lá no vídeo. Lá? Porque ela não tá acostumada com ele. Olha, 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 olha. Ele tem um rendimento da empregagem e daí pegar esse pedacinho. Ai, foi. Que lindo. De novo, de novo. De novo, de novo. De novo, de novo. Tchau. Meu Deus. Chegamos. 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 Que é muito... A Sarah já tinha vindo aqui, né, óbvio. Mas eu nunca tinha vindo. Nossa, muito lindo. Muito, muito lindo. Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês. Ai, que lindo. E eu vou mostrar pra vocês. Porque é bem bonito. Bem lindo. Bem lindo. Nossa, chique. Olha o pessoal se organizando. Meu Deus Visitando o banheiro como sempre Sara testando o banheiro parte 2 Sara testando o banheiro parte 2 O título do vídeo vai ser esse Uau Que lindo Vamos levar lá um café de pastores Sara tá oi Pastora, gente Manda um oi aqui, pastora É, parece que quiser nascer Estão sujeitos tão infinitos Minha cara está acostumada Mas o seu fruto passou aqui Agora que eu vi Olha aí, meu cabelo está muito lindo Comemos já E estou falando, tipo, gostando Esperando da hora, né? Porque até começou a 7 e meia E agora é 7 e meia E agora é 7 e meia Agora estamos aqui Observando, conversando Um contínuo Umas vibes Julgando as filhas de pastor E a gente tiramos foto com ele Maior dos cantores do Brasil Né amiga? Sim Maravilhoso A gente vai assistir Honrado Ele cantando com a orquestra Maravilhoso Maravilhoso Indo pra São de culto Simbora Pra Começar o culto Já tem muita gente Meu Deus do céu Vou mostrar Olha só É muita gente Começar gente Na tua presença Te louvamos, ó Pai Porque cremos Na tua presença poderosa No nosso meio Conforme diz o profeta Cremos na tua mão poderosa Para abençoar Nesta noite Ela está estendida E neste lugar Mais uma vez O Senhor já está operando De uma forma sobrenatural Acreditamos sim Que é uma noite de vitória É uma noite de milagres É uma noite do Se quiser te quem for Para soltar a minha fraga Se quiser te quem for Para soltar a minha fraga Me crio Se quiser te queimar Para soltar minha fraga tudo o que fez comigo tudo o que fez me consenso o rei o rei o rei o rei o rei de Jesus o rei 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 isso no amor tudo mais feliz imagina imagino y no ilusantar e ai o filho começa a cantar agora só então O menino vai desatando Vai desatando Vai desatando Vai desatando Vai desatando Olha para lá e diz Como estava louco Ele falou comigo Que não era para a morte Ele falou comigo no culto Que iria acontecer E eu estou vendo aqui de perto Que o que ele fala no culto Ele cumpre Eu imagino o menino pegando o braço de Lázaro E andando com ele E quem sabe olhando para todo mundo Não falei? Não falei que ele falou comigo E todo mundo dizendo De fato Ele falou com você no culto Eu não estou entendendo Isso aqui é profético Se prepare que você vai andar nas ruas de Curitiba Três pessoas falam assim Se prepare que você vai andar na sua família Você vai andar nas ruas de Curitiba Com o milagre que Deus prometeu para você Colombo Muito bem Esse é pleano Irmão Com a gente Pleano Eu quero agradecer pela vida dele E eu passo para o Bisco Serino também É o presidente do Comep Conselho de Ministros Do Paraná Gente, acabou 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 Sério Forte Chorei Eu chorei muito Chorei muito Hoje não foi eu Foi a Sarah Hoje foi eu Agora a gente vai gravar o vídeo Para a divulgação da marcha A gente está muito animada Não sei se tem alguém de Curitiba Mas gente Vão na marcha A marcha é muito top Gente, vai ter vlog na marcha Óbvio que vai ter vlog Olha aí Olha o tamanho desse espaço Para as crianças Eu quero ir na piscina de bolinha Eu estou chocada Muito usando, né? Tipo desse aí? Claro Chico Discípula de pastorozinhos Agora vamos embora O que a gente vai fazer? Vai de pé Não significa que ele está gravando de pé Se o negocinho está ali No meu significa No celular se está deitado Ele vai Muito obrigada Ó, minha mão está escondendo Vai Muito obrigada Por vocês Tá chegando Obrigada por vocês Tendo assistido até aqui Um beijo Deixa o like Se inscreve no canal Siga a gente lá no Instagram E é isso E é isso, gente Um beijo e Tchau 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 Tchau